Você veio assistir a Análise Palpite de novo, não vende a cheira? Então, por gentileza, a única coisa que eu peço é que você deixe seu like, se inscreva no canal e se puder, compartilhe esse canal com pelo menos um colega de vocês. Vamos fazer o canal do Tio crescer, minha gente! Agora fique à vontade que a Análise Palpite vai começar. Fala, minha gente! O Tio chegou chegando novamente pra falar da luta dele, sim, Rinati Fakreti 9 versus o nosso completinho Eliseu Capoeira, minha gente. Bom, então vamos começar a falar do Fakreti 9, sim, que tirou pra nada o aposentado, né, que tava aposentado, aí voltou o Kevin Lee. Tirou pra nada ali, desmaiou na guilhotina, depois de ter acertado um diretaço no Kevin Lee, assustou todo mundo ali da categoria, assustou nada, minha gente. O Kevin Lee já tinha se aposentado, depois foi lutar no evento do Khabib, e voltou pro UFC, enfim, e depois se aposentou de novo. Mas vamos nessa. O Fakreti 9 é um lutador que tem um Wesley absurdo, absurdo. Ele derruba muito bem, mão com mão, no single, no dobro, fazendo aquela isometria característica de 99,9% dos russos. Tem ali, realmente, um jogo muito justo de Wesley, tem um condicionamento físico absurdo ali, olha, a ser estudado. Um lutador que tem um direto perigosíssimo e com muito poder de nocaute, mas é um lutador ali que, na trocação, precisa evoluir demais. Tem poder de nocaute? Tem um direto ali perigoso? Tem. Mas só, minha gente, acredito que precisa melhorar demais a sua trocação ali, se quiser algo na categoria, porque senão vai ficar pelo caminho. Só o Wesley não vai dar. Lutador unidimensional, hoje em dia, não consegue mais nada no MMA de hoje. Esse é o perigoso, porém, unidimensional, Fakreti 9, tecnicamente, minha gente. Caminhos da vitória pra ele. Fakreti 9, bom, Fakreti 9 vai ter que fazer o que vem fazendo, né, minha gente? Em suas últimas lutas. Trabalhar ali as suas mãos pesadas, jogar um jab, um diretão e grudar o seu adversário, no caso, o Eliseu Capoeira, grudar o Eliseu Capoeira ali na grade, fazer ali mão com mão, fazer aquele jogo de clinch que ele sabe fazer muito bem chato, bem justo, tentar derrubar o Eliseu ali mão com mão, ou no single, ou no dobo, trabalhar ali o grappling pra ir cansando o Eliseu Capoeira, tentar derrubar o Eliseu Capoeira, trabalhar o seu grandampal, que realmente é agressivo e violento, o grandampal do Fakreti 9, e tentar nocautear no grandampal o nosso Eliseu Capoeira, ou bater bastante, abrir caminho pra tentar finalizar o nosso Eliseu Capoeira, mas depois de bater e judiar bastante, porque o nosso Eliseu Capoeira tem o jiu-jitsu muito bom, principalmente quando cai de costas pro chão. Enfim, esse é o caminho pro Fakreti 9, usar o quê? O seu jogo de isometria, o Ashley, agredir bastante, e cansar o nosso Eliseu Capoeira ali na grade, no jogo de clinch, e derrubar, trabalhar o grandampal e tentar nocautear, ou finalizar o Eliseu Capoeira, ou levar essa luta por pontos. Esse é o caminho da vitória pra ele, Fakreti 9 de Acheira. Agora vamos falar um pouco tecnicamente sobre ele, minha gente, e o completaço Eliseu Capoeira de Acheo. Bom, Eliseu Capoeira, minha gente, que é um lutador completinho, trabalha muito bem as lambidinhas, chutes ali nas pernas, low kicks, chutes no corpo, chutes rodados, chutes ali rodados na linha de cintura dos adversários. É um lutador que se movimenta muito bem, finta bastante, joga de destro, joga de canhoto, tem ali bons cruzados também com suas mãos. É um lutador que trabalha combinação, jab cruzado, lambidinha, jab direto, gancho na linha de cintura, trabalha muitas combinações, é um lutador extremamente habilidoso, tem ali joelhadas voadoras de encontro perigosíssimas. É um lutador que tem um ótimo nível de jiu-jitsu. Quando cai de costas pro chão, não fica ali com as costas chapadas, ele tenta sempre uma raspagem, bota o pé na virilha, tem ali o quadril solto, às vezes ele explode ali no triângulo, se não der, ele faz a transição com o armlock, põe o pé na virilha, incomoda com seus botes ali no armlock e no triângulo. Enfim, é um lutador completasso. Esse é o nosso Eliseu Capoeira, tecnicamente, minha gente. Caminhos da vitória pra ele, o nosso Eliseu Capoeira, minha gente. Bom, o Eliseu Capoeira vai ter que fazer o jogo que fez em sua última luta contra o Nurmagomedov, o primo do Khabib, minha gente, que tem um jogo parecido com o Fakretinov. Porém, o Fakretinov tem ali um jogo mais justo no seu Wesley, tem mais preparo físico, mais explosão, mais força do que o Nurmagomedov. Então, o nosso Eliseu vai ter que trabalhar ali a movimentação, trabalhar mais o seu boxe, não chutar muito contra o Fakretinov, trabalhar muito os jab, jab cruzado, ficar atento ali na aproximação do Fakretinov pra trabalhar jab direto, rápido, sempre circulando, se movimentando. Pode chutar? Pode, mas sempre no final da combinação. Jab direto, lambidinha, circula. Jab cruzado, jab direto, lambidinha ali na linha de cintura. Mas sempre no final da combinação, sim, sempre circulando, se movimentando, fintando bastante, utilizando mais as suas mãos. Mas, sim, os chutes são importantes no final das combinações pra que o Fakretinov não consiga marcar ali o chute pra entrar em queda. Então, é trabalhar mais as mãos e sempre no final da combinação. Se der, trabalhar lambidinha, tanto ali no low kick quanto no corpo. pra abrir caminho, pra ir judiando e minando ali o Fakretinov e usar sua movimentação característica ali, com muita técnica, com muitas fintas, pra confundir o Fakretinov e tentar jogar ali um golpe duro, ou um cruzado, ou um direto, pra tentar nocautear o Fakretinov. Esse é o caminho da vitória pra ele, sim, Eliseu Capoeira de Acheira. Fakretinov vai vencer o Eliseu Capoeira. Como? Como? Por pontos. Porque eu... Fakretinov. Então é isso, minha gente. Não deixe de assistir o vídeo do início ao fim pro YouTube perceber que os vídeos do tio é relevante, que o canal é relevante, e começar a distribuir os vídeos do tio pra mais gente, pro canal do tio crescer, minha gente. É a única coisa que eu peço pra vocês pra continuar com o meu canal no ar. Porque senão o tio vai ter que parar muito trabalho pra pouco crescimento. Isso desanima qualquer criador de conteúdo e tá desanimando o tio. Então conto com a ajuda de vocês. Tá certo? É... Nóis! Fui! Fui! Fui!